Entrevista com Maria Danta, cantando agora pra vocês ouvirem. Oi, 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 oi. Eu era... Tem não, meu filho, tem voz não. Tem, sim, eu sei. Tem não, tem não, porque eu tinha voz, mas agora eu não tenho. A senhora tem, a senhora cantava bem, que eu sei. Eu escutei do lado de dentro. Eu escutei do lado de dentro. Eu escutei, sim. Eu escutei, sim. Com uma mariquinha, eu era casado. Com uma mariquinha toda inveja. Por viver que eu tinha. E a toda inveja. Por viver que eu tinha. Eu vim do roçado com salmão. Tu quente, eu vim do roçado com salmão. Tu quente, eu cheguei em casa, achei outra gente. Eu cheguei em casa, achei outra gente. No portão do muro, eu pego a marina. No portão do muro, eu pego a marina. Minha mariquinha, de moquejanta. Minha mariquinha, de moquejanta. Ela me respondeu. Ah partida tem como ver que era bonito. mondo Ela me respondeu, como a me proeme. Ela me respondeu, como a mamaceta. correu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu-meu. Puxei meu punha, dei com ela no chão Puxei meu punha, dei com ela no chão Matei mariquinha, botei na janela Matei mariquinha, botei na janela Tudo que passava, olhava pra ela Tudo que passava, olhava pra ela Eu tinha um cunhado com nome Ibelio Eu tinha um cunhado com nome Ibelio Vava e minha sogra pra borar Beto com paciência pra criar seus netos Aí foi a Betis Matei mariquinha, não veio me dizer Matei mariquinha, não veio me dizer Ter vindo me dizer que eu tinha exemplado Ter vindo me dizer que eu tinha exemplado Ela de novo Matei mariquinha, matou muito bem Matou mariquinha, matou muito bem Passa e vir de exemplo, faz outra também Passa e vir de exemplo, faz outra também Garrei meu cavalo, garrei meu cavalo e eu mandei sela Garrei meu cavalo e eu mandei sela Garrei meu cavalo e eu mandei sela Foi sim, a já foi